Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Arca Animal e hoje irei falar um pouquinho sobre a Arpia essa ave de arrapina poderosa e majestosa uma das maiores e mais poderosas águias do mundo conhecida pela sua aparência distinta, garras fortes e afiadas ela é uma ave acipitriforme da família acipitricidade seu nome científico é Arpia arpigia mas também é conhecida por outros nomes como por exemplo, gavião real, gavião rei, gavião gato, gavião pedra macaco gavião de penacho, girassu, cutucurim, aurassu, auracuí águia imperial brasileira, urussu, uirassu, uirassu verdadeiro embora a Arpia não seja a maior águia do mundo ela é a mais forte e poderosa, concebida e potente e suas enormes garras, é uma caçadora nativa suas garras são maiores do que a do urso pardo americano suas pernas tem a doçura de um punho de um homem adulto ave encontrada nas florestas tropicais da América Central e do Sul é a maior ave de rapina brasileira mede entre 90 centímetros, já 1 metro e 5 de comprimento e sua envergadura pode atingir mais de 2 metros entre o macho e a fêmea não exige diferença de plumagens porém as fêmeas são bem maiores que os machos seu peso varia entre os sexos o macho pode atingir de 4 quilos a 5 quilos e as fêmeas de 7 quilos e 600 a 9 quilos os adultos apresentam em sua parte superior de seu corpo penas na cor cinza escura as asas são largas, relativamente curtas e arredondadas nas pontas das penas cauda longa e barrada de branco com pontas arredondadas as partes inferiores são brancas com exceção de uma faixa cinza escura no seu peito as penas das coxas são brancas com filamentos barrados de preto a cabeça é cinza claro possui uma pela crista herédia com penas de diferentes tamanhos o bico é forte ou robusto em formato de gancho na cor cinza escuro os olhos marrons escuros pernas e pés amarelos os pés são fortes ou robustos com longas e afiadas garras que podem atingir de 8 até 12 cm de comprimento isso é claro dependendo do sexo e tamanho das aves os filhotes possuem as plumagens da coloração cinza claro e branco tornando mais escuras conforme eles vão atingindo a fase adulta fase que leva em média de 4 a 5 anos a época de reprodução dessas aves é entre setembro a noventa elas fazem seus ninhos no alto das árvores mais altas como por exemplo castanheiras, sumalmeiras e de lá elas observam tudo que está ao seu redor o ninho é grande com uma circunferência de mais ou menos de 1 metro construído com pilhas de galhos a fêmea põe em média 2 ovos na cor cinza esbranquiçada esse pesando em média 110 gramas o período de incubação é de 52 até 60 dias geralmente apenas um filhote sobrevive esse filhote leva cerca de 5 meses para voar e é dependente exclusivamente dos seus pais por um ano até mais por isso essa espécie não se reproduz todos os anos sua alimentação é a base de grandes animais como por exemplo preguiça real, mutus, coatis, macaco prego, guaribas, gilhotes de viados cachorro do mato, tatuos, algumas aves como araras, seriemas e alguns répteis como iguanas e cobras rápida e forte em suas vestidas sendo capaz de arrancar preguiças agarradas em galhos de arco ela pode ser encontrada em florestas primárias, densas e florestas de galeria vive solitária ou em pares, nas copas das árvores apesar do seu tamanho, é bastante ágil e difícil de ser vista essa ave está presente no Brasil ave que vive em florestas, principalmente na Amazônia ou em áreas protegidas como reservas de Mata Atlântica podendo ser encontrada também no México e Argentina a árpia é uma espécie monotípica isto quer dizer que não são reconhecidas subespécies dessa ave infelizmente a árpia está desaparecendo de algumas regiões da Amazônia em consequência de desmatamentos devido a intervenção humana e também infelizmente por caçadores uma ave desse porte pode viver até 50 anos e esse foi o vídeo de hoje espero que tenham gostado e se gostou não se esqueça de deixar seu like muito obrigado por ficar até aqui até o próximo vídeo até o próximo vídeo